Nós atendemos uma vítima do século masculino, 48 anos, que estava fazendo serviço de limpeza com uma haste e ele usou essa haste como suporte para colocar uma mangueira com água pressurizada. E, por descuido, ele teve contato com a rede do fio de alta tensão, não estava com o EPI correto, com o equipamento de proteção individual, não tinha capacete, não tinha bota, não tinha luva. A haste ajudou na condução da energia elétrica e onde ele, consequentemente, sofreu uma queda de aproximadamente 3 metros de altura. Tenente, deixa eu só te fazer uma pergunta. No momento em que os senhores chegam, porque eu vi o vídeo até o final, a gente frisou o vídeo para que evitasse a queda dele ali, daquele muro tão alto. Mas no momento em que os senhores chegam ao local e se deparam com essa vítima, qual foi a primeira impressão de vocês e que de maneira vocês agiram? Assim, quando é acionado a viatura nossa, a gente atende de forma imediata e, por se tratar de um acidente envolvendo queimado, choque elétrico, a gente já sabe da gravidade, que pode envolver uma parada cardíaca. A queimadura, se for uma queimadura igual a essa, a superfície corporal vai agravar o quadro igual da vítima, que inclusive foi transferido ao hospital de referência em Goiânia. Então a gente tenta agir de forma imediata, tentando amenizar qualquer complicações envolvendo o acidente dessa vítima. O tenente, para a gente encerrar, dá para dizer ao telespectador, porque o estado de saúde dele é grave, mas vocês conseguiram checar mais alguma informação de saber como ele está neste momento? Quando nós fizemos a triagem, o atendimento, a vítima estava consciente, ela estava agitada por causa do quadro doloroso, a saturação de O2 estava 90%, estava um pouco baixa, foi administrado o oxigênio, foi colocado o colar cervical por causa da queda envolvendo a altura, fizemos a limpeza do ferimento com soro, ferimos a pressão arterial e conduzimos ele através da nossa prancha até o hospital municipal de Quirinópolis. Então, sim, procuramos, agimos de forma imediata, tentando amenizar qualquer gravidade futura que poderia vir a essa vítima.